Olá, boa tarde, galerinha da nação flabrazeira, nação rubro-negra. Quero dizer para vocês que isso aqui é Flamengo. Com muito orgulho, muita alegria no coração, esse ano de 2019, todos nós estamos esbanjando isso. E isso a gente vê nas redes sociais, nos bate-papos, nas alegrias dentro de casa, nos serviços. Isso é muito gratificante a gente ver um Flamengo sólido, com a diretoria sólida e dando alegria para essa grande nação. Quero dizer agora para vocês que não é inscrito no canal Jacaré Fala a Realidade. Vai lá, se inscreva no canal Jacaré Fala a Realidade, dá um like, aperta o sininho e vamos juntos receber um pouco das notícias do nosso Mengão. Está chegando mais o final de ano e eu aqui, junto com vocês, quero de antemão agradecer a todos aqueles que me seguem, aquelas pessoas que param para ouvir um pouco os meus vídeos, onde eu posso sempre compartilhar com vocês algumas notícias que a gente busca em alguns sites, informações de amigos, isso e aquilo, para que a gente passe em primeira mão para vocês. E é um trabalho incessante, mas um trabalho gostoso de fazer para deixar a grande nação a par de tudo. Gente, recebi uma informação agora que o Gabriel Jesus hoje termina o contrato dele com o Flamengo, mas Marco Braz, no fim de madrugada, ele postou uma notícia e depois ele retirou, dizendo a seguinte frase, Gabigol fica no Mengão, com a foto do Gabriel, mas é isso aí, a gente está aguardando, ansioso, eu como um bom futebolista que fui, joguei bola também muito tempo na minha vida, fui profissional, joguei como amador e eu sei que o mercado de hoje pode não ser o de amanhã, mas o importante é que a gente está aqui sempre pautado de algumas informações para vocês. Tem um jogador que o Jorge Jesus indicou, francês, da qual está sem clube na França, mas ele já se pronunciou dizendo que prefere o futebol europeu, continuar no futebol europeu. Então, que ele continue lá, sabemos que hoje o pensamento dele é hoje, mas amanhã pode mudar também. O Flamengo hoje, ele garimpa jogadores que estão com os seus contratos praticamente acabados, ou aqueles que ele queira pegar por empréstimo. A custo zero, nós já temos aí quatro contratações praticamente, que foi o Tiago que veio do Náutico, está para chegar logo, logo o Tiago Maia, que pode vir por empréstimo ou pode ser comprado. Pode vir também o Bruno Henrique, que é o único que o Flamengo teve que desembolsar dinheiro para pagar. A gente está na expectativa de que o Gabigol possa ser contratado logo mais também, sem falar dos outros burburinhos, do Wender, de... Então, nós, nós Flamengo, nós temos que entender o seguinte, a receita do Flamengo é boa, a diretoria está correndo atrás para que não gaste excessivamente, isso é planejamento. O Flamengo está com grande planejamento, e acredito que o Flamengo será o time em 2020 a ser batido, porque o Flamengo vai vir mais forte, o Flamengo vai vir mais coeso, a diretoria mais plantada. Isso faz um grande clube subir em todos os patamares, assim como o Bruno Henrique falou. O Bruno Henrique tem algumas propostas, muitas de sondagem, mas tem algumas propostas. eu não falei no vídeo, mas mandei mensagem para alguns, dizendo que ele tem uma proposta de 1 milhão e 700 euros, cerca de 8 milhões mês. Pode ser que sim, pode ser que não, mas só se for o mercado chinês ou o mercado árabe que queira realmente levar o Bruno Henrique para ganhar esse absurdo. Porque eu falo para vocês, isso aí é o top 10, top 10, de quem joga na na liga americana. Então, os maiores salários. Então, eu não acredito. Pode ser que sim? Pode. mas se for uma proposta violenta e que ele tem que mais é que aproveitar mesmo, tendo em vista que ele começou tarde, né? Ele começou tarde no futebol, era do futebol amador, todos nós sabemos, veio do Barrão, veio do Terrão, como a gente fala, né? E não tem, não tem demérito não. Pelo contrário, tem mérito. Eu também saí do Barrão, saí do poeirão chamado e os jogadores que é formado no Barrão, ele tem mais qualidade, ele tem mais habilidade, tem mais jogo de cintura, porque quem joga no Barrão, quando cai no gramado, é totalmente diferente. E aí o cara faz esse acesso. É só você ver o Michael, né? Que eu tenho a minha convicção que o Michael provavelmente não vem para o Flamengo. Por quê? Porque no Flamengo ele não vai ser o titular, a não ser que a briga seja boa, mas ele pode não ser. E no Corinthians ele vai ser o titular. O Corinthians vai ser o titular. Então, o Corinthians fez uma proposta de 22 milhões, né? 22 milhões por ele, por 50%. O Flamengo fala que paga 25%, mas só em 80%. E aí está um impasse. Acho muito difícil ele vir. Mas não é impossível, não é impossível. Porque jogador, quando quer jogar, quando quer vir para um clube, não tem que se lure. Não tem. E aí a diretoria disser sim, acabou. E é isso aí, galera. Que nesse ano de 2020 todos nós possamos estar com essa mesma alegria no final do ano, como nós tivemos essa alegria fantástica. Só não foi melhor porque nós perdemos o Mundial, mas quem está ali está para ganhar e perder. E o Jorge Jesus tem seus métodos, pode ter errado, claro, mas ele teve mais acerto do que erros. E é isso aí. Estamos juntos e misturados. você que não é inscrito no canal Jacaré Faleridade, vai lá, se inscreve, dá um like, aperta o sininho, estamos juntos e misturados. Feliz 2020 e que todos nós possamos estar abraçados com o Senhor Jesus. Amém?